Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos a sua vida pode mudar. O mês de março, mês do crescimento espiritual. Promover o crescimento espiritual. Epístola de Palma aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, da versão nova atualizada. E tendo a certeza disto, que aquele que começou a boa obra em vós, a levará até o dia de Cristo Jesus. O crescimento espiritual envolve aprender mais e confiar mais em Deus. Todos nós começamos em algum lugar quando nos tornamos cristãos. No início da nossa jornada, alguns de nós podem estar mais familiarizados com a Palavra de Deus. Enquanto outros podem ser completamente novos no conceito de salvação. O meu pensamento do dia de hoje é o crescimento espiritual pode ser refletido por meio de nossas ações. Nossas reações também. Podemos perguntarmos, estamos vivendo mais para Deus e menos para nós? Ou ao contrário? Dependendo da sua resposta, você já sabe o que precisa fazer. Viver mais para Deus. Deus, Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós queremos crescer na Tua presença. Porque a Tua Palavra diz aqui que Jesus, o Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor vai concluir, vai terminar essa obra. Na nossa vida, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa casa. O que nós temos que fazer é viver mais para Ti, ó Deus. Nos dedicar à oração, à consagração. E não só buscar a Deus nos momentos de necessidade para receber alguma coisa. Ó Deus, queremos que os nossos pensamentos e ações em relação aos outros e a Deus mudem. Ou então, eles permanecerão os mesmos desde o início de nosso relacionamento com Cristo. Nós sabemos que podemos conhecer mais de Ti, ó Deus. E a Sua Palavra, à medida que buscarmos mais e mais esse crescimento espiritual. Visita agora, meu Deus, e toca nas vidas daqueles que estão doentes, enfermos, necessitados, àqueles que estão na situação desesperada entre a vida e a morte, ó Deus. Repreenda o Espírito da morte e traz vida. O Senhor é ressurreição e vida. Então, venha, meu Pai, fazer o milagre. Levanta o caído e enfermo. Fortalece os pés e as mãos dos cansados. Resgata os que estão perdidos. Abençoe os anciãos, as crianças, os pobres necessitados, as famílias. E abençoe esse dia com vitória e paz e bênção. Em nome de Jesus. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Quero convidar você para o nosso culto dominical online, aqui mesmo nos nossos canais. Este domingo, estamos falando esse mês inteiro sobre crescimento espiritual, orando mais, jejuando, buscando consagração. Estarei falando sobre crescendo com um novo coração.